Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Hoje tenho comigo o Porsche Taycan 4S e nós estamos num cenário que não podia ser mais apropriado para a época em que estamos, na época natalícia. Viemos até à Finlândia, mais precisamente até à Lapónia, à terra do Pai Natal. Vamos testar este carro em estrada, mas também num circuito completamente gelado, onde vamos fazer exercícios verdadeiramente impressionantes. Por isso fica desse lado e bem-vindo ao Especial de Natal da Razão Automóvel. Foi em 1898 que o primeiro modelo concebido por Ferdinand Porsche pisou a estrada. O 100% elétrico Egger Lohner C2 Feita. Era uma visão do futuro da mobilidade, pois acreditava-se que a era do cavalo e da carruagem estava a chegar ao fim. Mas o peso e as dificuldades técnicas limitaram muito a evolução dos 100% elétricos, pelo que apenas mais de 120 anos depois é que chegamos a este momento. O cenário em que vamos testar o Porsche Taycan 4S não podia ser mais adverso. Temos pouco mais do que 3 horas de luz e as temperaturas são duras para as baterias. Podem chegar aos 20 graus negativos. Nunca me sentei tão perto do chão numa berlina. A posição de condução é muito similar à de um Porsche 911, mas temos 4 lugares verdadeiros e mais espaço para as malas. 366 litros na bagageira e 81 litros debaixo do capô. Apesar de no volante estar o logótipo da Porsche, uma marca que há mais de 70 anos é a reserva natural de sensações fortes para os petroletes, o que move a alma deste Taycan é tudo menos um combustível fóssil. Mas isso não significa que não tenha números a condizer com a marca que ostenta. O Taycan que estou a conduzir é um 4S equipado com a bateria opcional Performance Plus e uma bomba de calor também opcional, que aproveita o calor residual da cadeia cinemática para alimentar o ar-condicionado, prejudicando menos a autonomia. A bateria de série com 79.2 kWh permite uma autonomia de 407 km. Esta bateria opcional de 93.4 kWh aumenta a autonomia para os 463 km. A regeneração também tem um papel fundamental neste processo, com 90% da energia obtida durante a travagem a poder ser recuperada até 265 kW. A potência máxima de carregamento passa de 235 kW para 270 kW. Num carregador com esta potência de carregamento será possível carregar até 80% da bateria em 23 minutos. Numa wallbox doméstica de 11 kW demora cerca de 9 horas. Numa wallbox doméstica, sobretudo, mas não é irradiável. Numa wallbox doméstica, A way to see the space between the answer and the why you need A brilliant light, a way to find A window into everything, waiting for the ride Olá a todos, sejam bem-vindos ao interior do Porsche Taycan 4S E, enfim, depois de o Guilherme ter conduzido o Porsche Taycan Um vídeo que vocês podem recordar aqui e que está disponível no nosso canal de YouTube Agora chegou a vez de nós conduzirmos aquela que é a versão mais acessível da gama Taycan Que é este 4S O que é que eu vos posso dizer depois de algum tempo, depois de algumas horas ao volante Aqui do Porsche Taycan 4S Numa estrada como esta, neste cenário brutal, carregado de neve E completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia O habitáculo Qualidade de construção, fantástica Não há nada a apontar A Porsche a ser Porsche na forma como faz um automóvel E na forma como vê o automóvel À minha frente tem um ecrã de 16,8 polegadas Que é de muito fácil de leitura Bastante agradável também de operar durante a condução Podemos configurá-lo aqui no volante e mudar a informação que queremos ver apresentada Temos o sistema de infotainment de última geração da Porsche Representado num ecrã de 10,9 polegadas Que opcionalmente pode ser estendido a outro ecrã de 10,9 polegadas que serve o passageiro E que tem informações sobre velocidade, o rádio e que permite também que o passageiro aceda Essas informações enquanto vai sentado aqui ao nosso lado Temos um ecrã de 8,4 polegadas aqui em baixo também Que nos vai permitir controlar a climatização e aceder a atalhos rápidos para o infoentretenimento Para o nosso telefone ou também algumas definições do sistema de infotainment E permite também abrir e fechar a mala, enfim E também a porta de carregamento Portanto, há aqui uma série de ecrãs, um interior muito digitalizado Ainda que apesar de toda esta digitalização Contamos com um relógio analógico ali em cima no topo do tablier E que é tão característico dos modelos da Porsche E a Porsche quis colocá-lo aqui no TK Eu acho que isso é positivo Por isso, no que diz respeito à experiência de condução do ponto de vista dos materiais Do ponto de vista dos sistemas de infotainment Eu acho que a Porsche leva nota alta Sabe bem o que faz É certo que não temos um ecrã gigantesco como temos num Tesla Model S Que podem comparar diretamente aqui com o Taycan Porque efetivamente são dois familiares Ainda que este seja muito mais desportivo Tenha apenas quatro lugares Seja bastante mais compacto, mais baixo E tenha, no meu entender, uma filosofia diferente Uma filosofia mais focada na performance, no estatuto E num produto mais crescido Algo que é mais maduro E começa logo por ter um símbolo tão importante na dianteira Uma marca que tem mais de 70 anos de história E que está agora na sua fase mais digitalizada E mais eletrificada de sempre E acreditem, não será certamente por aqui Que a Porsche vai ficar no respeito à eletrificação Porque o futuro, sem dúvida, vai passar por aqui E portanto nós vamos ver muitos outros carros a surgirem no mercado Com este símbolo no volante 100% elétricos E o Taycan é apenas o início Os dois motores síncronos de interação permanente Um por eixo Em vez dos 435 cv e 640 Nm do 4S de série Debitam agora 490 cv 650 Nm Mas durante 2 segundos e meio Em overboost Temos 571 cv disponíveis O Taycan está ainda equipado com uma caixa automática De duas velocidades Montada no eixo traseiro No que diz respeito a prestações É capaz de acelerar dos 0 a 100 km por hora Em 4 segundos E atingir uma velocidade máxima De 250 km por hora Para ajudar ao comportamento Temos suspensões pneumáticas adaptativas Eixo traseiro direcional E o sistema PDCC Sport Que ajuda a estabilizar a carroçaria Diminuindo a inclinação lateral Está ainda disponível A última geração de sistemas de assistência à condução Da Porsche É claro que o barulho que vocês ouvem Não é o de um motor boxer Portanto não temos aqui cilindros opostos A brindarmos com uma sonoridade brutal Mas ainda assim a Porsche No modo Sport Plus E este carro tem 5 modos de condição disponíveis O modo Range Que vai optimizar ao máximo a bateria Para nós ganharmos a maior autonomia possível Quando temos necessidade O modo normal E temos o modo Sport e o modo Sport Plus Que vão tornar a condução um bocadinho mais envolvente Tornar a entrega da potência mais rápida O carro mais responsivo aos nossos toques A direção ainda mais direta E o pedal do acelerador Também bastante sensível E aqui no modo Sport Plus Ficamos com o controle de tração Um bocadinho menos interventivo Então aqui nesta estrada com neve Basta um pequeno toque Para sentirmos um volante A dizer que o carro se quer passar para o outro lado E certamente Não sei se repararam Mas eu vou fazer aqui um exercício No modo normal Este é o som Do Porsche Taycan O som sintetizado Para o habitáculo também E também para o exterior Até 50 km por hora garantidamente Porque isso é obrigatório E os carros têm que emitir Um ruído Até para proteger os peões Da eventual chegada de um carro 100% elétrico Que não se ouve Portanto é algo que o setor automóvel Teve que fazer Para que não fosse inseguro A andar com este tipo de carros Nas cidades Mas para além desse som Que é tão característico Dos carros 100% elétricos Temos aqui um som sintetizado pela Porsche E que é introduzido no habitáculo E que a Porsche considera ser O som de um carro de performance 100% elétrico Como o Taycan E eu vou A entrega de potece é mesmo muito rápida E aqui em cima De uma estrada completamente gelada A partir de determinada velocidade Vocês começam a pensar Se estão no Rally da Finlândia E se não acordaram Num sonho estranho Num sonho de Natal Está na altura de sair da estrada pública E passar para a pista gelada Que a Porsche reservou para nós Bem, começamos aqui por um slalom Temos tudo desligado Tudo completamente desligado Portanto, temos de ter algum cuidado A superfície está completamente gelada As temperaturas baixaram Muito, mas mesmo muito Na última meia hora Porque já não há praticamente sol nenhum Oh, olha lá Olha lá Opa, que giro Bem, este sistema de tração do 4S Está muito, mas mesmo muito, muito, muito Bem calibrado Interessantemente bem calibrado É muito mais difícil Fazer isto no gelo Do que fazer isto em asfalto Mas muito, mas mesmo muito mais difícil Porque basicamente o carro não para E não há forma Ora, vamos tentar fazer outra vez Basta termos um bocadinho Colocarmos um bocadinho mais de velocidade Que já temos algum problema Em controlar o carro no limite O carro Assim que perde tração Para encontrar novamente É um grande filme Digo já Nós temos 571 cavalos de potência Mas eles aqui Eles aqui não nos servem muito Porque Os níveis de atração são tão baixos Mas tão baixos Mas tão baixos Que Às vezes até desejamos Não ter tanta potência Oh, 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 oh Olha, olha Olha a nós lado Olha a nós lado Andar com isto tudo desligado É mesmo muito difícil Esta pista está Impossível Impossível Mas é interessante Para vermos Não só o quão importante É a tração do carro Porque é mesmo muito importante Temos um bom sistema de tração E aqui efetivamente nós temos O feeling que nós temos da direção É muito Mas mesmo muito satisfatório Mas isto serve mesmo para Pessoas que como eu Não têm a oportunidade De ter uma experiência de condução Tão gelada Que possam vir até à Finlândia A este centro De experiência após E que possam Fazer uma experiência Na neve No gelo Que permita Que vocês consigam Aprimorar os vossos Dotes de condução É claro que este tipo De piso E este tipo De cenário Não é algo Que vamos ver em Portugal A não ser que Haja uma espécie De dia depois da manhã No nosso país Por isso Se tu estás interessado Em adquirir Dotes de condução E seja uma espécie De Ari Vatanen Da condução Ou um Iari Matilatvala Nomes sonantes De pilotos Que aprenderam a conduzir Em condições de Aderência Completamente Adversas Então se calhar Aqui este Porsche Experience Center Na Finlândia É mesmo o teu destino Filipe Isto Isto devia ser chamado A pista de manteiga Anda lá Anda cá para dentro Está muito frio aí fora Bem são duas e vinte E já está praticamente De noite Aqui na Finlândia Temos luz Entre as onze E as duas da tarde Portanto Como podem ver Muito Mas mesmo Muito pouca luz Para filmar E agora Vamos fazer um novo exercício E Vamos Para um círculo Gigante Onde vamos tentar Andar à volta em drift E ver o que é que vale O 4S Um tip I want to give you When you are sideways The only way to save yourself Is just to Steal to the outside And go on gas Because then you get power in the front And it goes straight again So So Like normal Real wheel drive drifting When you are like this To save You counter You countervise If you want If you want more drift You steer inside And go on power Because then power goes to the back Okay If you steer outside If you are too much sideways You steer outside Go on power Power goes to the front And you are straight again So I see you many times Now you lift off And then you spin out So I cannot lift off Of course you can But to save you again Steal outside Gas Okay 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 Isto é mesmo um centro de aprendizagem E nós Nós também Também temos que aprender Não são só As pessoas que aqui vêm Portanto agora Tentar não fazer muitos movimentos com o volante E tentar manter a aceleração constante Para deixar o carro sempre 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 No miolo do círculo Com a frente apontada para o posto vermelho Que está ali ao centro Vejam só Agora tive que parar porque temos ali um carro que está Atelado Isto está quentinho aqui dentro Bem podemos antever alguns dos movimentos se vocês mantiverem o volante apontado para dentro o que vai acontecer é que o carro vai-vos dar mais traseira e vai permitir que vocês consigam apontar o vosso carro ao miolo da curva que é onde vocês querem ficar para sair basta rodar no sentido contrário e ao passar um bocadinho mais de tração para a frente o que vai acontecer é que vamos ganhar mais tração na dianteira e vamos facilmente procurar o caminho com o volante em vez de estarmos a conduzir com a traseira atingindo um ponto perfeito de equilíbrio do movimento vocês conseguem com o volante direito num carro de tração integral e apenas usando o acelerador manter o carro no miolo do círculo e enfim, foi isso que aprendi aqui hoje Ok, Diogo, você pode continuar, não é problema? Ok, para lá tentar outra vez vamos tentar meter o carro no miolo aqui do círculo apontado ao centro e já está Estão a ouvir? Este é o barulho sintetizado do Porsche Taycan mas dá jeito também para percebermos onde é que está a nossa carga do acelerador e agora vamos tentar fazer outra coisa vamos tentar fazer isto ao contrário para ser diferente porque, ok, para a esquerda já sei que domino minimamente agora para a direita olha Pai Natal, isto é que devia ser isto é que devia ser o teu carro Pai Natal, isto é que devia ser o teu carro excelente para as paisagens geladas da Lapónia Bem, e de notar uma coisa já estamos aqui há imenso tempo em esforço com o carro e não entrou o safe mode a bateria mantém-se nos respeitáveis 32 graus ou seja, está naquela faixa ótima de funcionamento ainda que nós estejamos a exigir imenso, imenso deste conjunto vejam só o sofrimento dos pneus e das rodas traseiras e dianteiras aqui neste exercício Uh! Eu consegui fazer isso Eu estava dentro Uh! Eu acho que você percebeu agora como o sistema funciona Sim, sim, sim eu entendi como funciona O Porsche Taycan pode não ser o 100% elétrico com mais autonomia no mercado mas é, sem dúvida o mais interessante de conduzir É um Porsche nascido em Estucar Desde aquele dia em 1898 que o nosso planeta já passou por muito abandonamos a tração animal e nos transportes dominamos o ar e a terra A humanidade continua o seu processo de evolução a par do automóvel que enfrenta cada vez mais desafios Vamos conseguir ultrapassá-los? Já provamos várias vezes que somos capazes Bem, foi o nosso primeiro contacto com o Taycan 4S e que especial Natal que termina com este cenário incrível aqui na Lapónia a terra do Pai Natal não podia ser melhor Eu e toda a equipa da Razão Automóvel desejamos-te um Feliz Natal a ti e à tua família e que tenhas um 2020 fantástico Fica desse lado se ainda não subscreveste o nosso canal do Youtube subscreve ativa o sino das notificações e já sabes segue-nos todos os dias em razãoautomóvel.com para ficares a par das últimas novidades do mundo automóvel Um abraço e até à próxima